Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando e hoje eu vou mostrar para vocês como dominar a manipulação de arquivos com a linguagem Python então vamos lá deixa eu criar aqui, eu já estou com o meu ambiente virtual ativo vou criar um novo arquivo, new file vou chamar de arquivos.py, nome qualquer pressionei enter o que é manipular arquivos dentro da linguagem Python? você provavelmente já teve que lidar com arquivo txt, arquivos de texto em algum momento e é isso que nós vamos aprender na aula de hoje como escrever em arquivos textos, ler de arquivos textos, adicionar valores em arquivos textos manipulá-los de forma binária e etc então vamos lá primeiramente eu não tenho nenhum arquivo texto criado isso porque quando nós não temos o arquivo texto criado a própria linguagem Python vai fazer essa verificação para a gente se não existir, cria para mim quando a gente for abrir no modo escrita então vamos lá como que a gente faz para abrir um determinado arquivo? primeiro eu crio uma variável qualquer vou chamar de arqu e vou falar que ela é igual a uma função da linguagem Python uma função nativa, chamada open essa função nós precisamos passar obrigatoriamente dois parâmetros o primeiro parâmetro é o caminho na qual o arquivo na qual eu quero escrever, ler ou adicionar está e o segundo parâmetro é em qual modo nós vamos abrir este arquivo primeiramente nós vamos ver três modos R de read, ou seja, leitura de um arquivo W de write, ou seja, escrita e nós temos também o A que seria de append de adicionar um valor dentro daquele determinado arquivo então aqui eu vou passar um determinado caminho que no caso eu vou passar simplesmente o nome do meu arquivo arquivo .txt quando eu não passo barra, não passo nada o próprio Python, o interpretador Python vai entender que este arquivo está na raiz do meu projeto ou seja, junto com o meu arquivo Python no mesmo diretório agora eu passei o primeiro parâmetro o segundo parâmetro que eu preciso passar é o modo na qual eu quero abrir este arquivo no caso eu quero abrir para escrever algo dentro deste arquivo através da linguagem Python por isso eu vou abrir no modo W pressiono W e tudo bem aqui eu pressionei W maiúsculo, é minúsculo perfeito feito isso, eu posso utilizar algumas funções se eu der um print aqui print em arqu olha só o que nós vamos ter python3 arquivos.py eu tenho um underline io.textiowrapper ou seja, nós temos uma instância de uma classe aqui e isso disponibiliza para a gente alguns métodos pelo fato de a gente ter o molde aqui CW eu posso utilizar dois métodos arqu.write e o arqu.writeLines arqu.writeLines Caio, qual que é a diferença de um para o outro? é muito simples o write, ele sempre recebe, ele sempre espera uma única string um único conjunto de caracteres aqui o writeLines ele espera um iterável de strings por exemplo, se eu quero adicionar se eu tenho uma lista vamos voltar do começo se eu tenho uma string chamar de string ela vai ser igual a olá olá Caio tudo bem se eu tenho essa string aqui e eu quero adicionar no arquivo o que eu faço? eu utilizo o modo write porque eu estou passando diretamente a string agora se eu tenho algo mais ou menos assim lista vai ser igual aí eu tenho lá olá vírgula Caio vírgula tudo e etc se eu quero adicionar todas essas strings que está dentro de um iterável ou seja, está dentro de uma lista a lista é um iterável da linguagem Python a gente pode fazer um for dentro da lista isso caracteriza o iterável eu preciso utilizar o writeLines então essa é a diferença de um para o outro Caio, o que esses métodos fazem? vamos lá vamos utilizar o write vamos supor que eu tenho simplesmente uma string se eu passar aqui olá olá tudo bem? tudo bem? eu quero adicionar essa string dentro do meu arquivo eu simplesmente faço isso arc.write e passo dentro do write a string na qual eu quero escrever dentro do meu arquivo e sempre lembrando a gente sempre precisa arc.close abro e fecho e tudo bem agora eu vou rodar meu arquivo Python eu quero que vocês observem que não tem nada dentro desse arquivo .txt quando eu rodo o meu arquivo esse arquivo foi criado porque eu já rodei esse código Python uma vez pressiono enter agora quando a gente abrir o arquivo .txt está escrito lá dentro olá, tudo bem? perfeito? Caio, se eu quisesse escrever uma lista de nomes por exemplo Caio, Caio Sampaio e etc como que eu poderia fazer isso? eu tenho lá Caio aí depois eu quero pôr o Sampaio na próxima linha e etc então eu tenho que utilizar um contra barra n o contra barra n ele sempre vai referenciar um enter uma quebra de linha então Caio depois tem lá Marcos depois contra barra n João e etc então quando eu fizer isso deixa eu só limpar meu arquivo texto aqui e executar o meu código novamente eu vou ter linha por linha cada um dos elementos e aqui vale lembrar pessoal que quando eu estou utilizando o modo W sempre que eu rodo meu código ele apaga tudo que eu tinha no meu arquivo .txt presta atenção se eu vim aqui eu vou deixar aqui o Caio, Marcos e o João não vou mexer em nada só que aqui eu vou escrever dentro do meu arquivo .txt olá o que vocês acham que vai acontecer? vocês acham que o Caio, Marcos e o João vão permanecer escrito dentro desse arquivo ou eles vão ser apagados? o que acontece é que eles vão ser apagados quando eu executo o meu código vai estar escrito somente o olá porque eu abri no modo escrita o modo escrita tem essa característica ou seja, sempre que eu escrevo algo ele apaga tudo que tinha anteriormente então nós temos que tomar muito cuidado com isso ok pessoal? agora nós temos o writeLines se eu fizer x, por exemplo uma variável qualquer é igual é um monte de nomes Caio João Marcos e etc e eu quiser adicionar toda essa lista de nomes dentro do meu arquivo o que vai acontecer? vai dar erro porque o writes ele recebe apenas uma string e não uma lista que ele fala o argumento esperado é uma str e não uma lista para isso nós precisamos utilizar o writeLines aí sim agora quando eu pressionar executar meu código ele vai adicionar Caio, João e Marcos dentro do nosso arquivo texto Caio ficou tudo em uma única linha sim porque aqui não tem o contra barra n contra barra n agora quando eu executo meu código em cada linha vai ter um nome como o esperado ou eu poderia fazer isso daqui de outra forma em vez de eu ter o contra barra n vamos supor que eu não tenho o contra barra n aqui eu poderia utilizar o write mesmo só que eu teria que fazer um for então for nome em x aí eu faço arc.write é write só que aqui vamos lá agora eu passo o nome vamos ver o que vai acontecer quando eu rodar meu código eu abri o meu arquivo txt cadê? ah tá nome mais e uma contra barra n agora sim quando eu rodar meu arquivo txt eu tenho lá Caio, João e Marcos ok pessoal? então eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de a gente abrir o nosso arquivo texto por quê? essa daqui não é a forma recomendada não é a forma correta de a gente abrir os arquivos dentro da linguagem Python porque lembra que eu mostrei para vocês que eu abri um arquivo e depois se eu for que dá um close eu tenho que sempre que eu abro alguma coisa eu preciso fechar dependente do arquivo que seja senão isso daqui pode me acarretar em alguns bugs durante a execução do meu programa então acontece que é comum nós programadores acabarmos esquecendo de fechar o arquivo para isso existe o context manager do Python que seria o gerenciador de contexto onde nós vamos abrir um arquivo e quando estiver dentro daquele contexto o Python, o interpretador Python vai manter aquele arquivo aberto quando nós sairmos daquele contexto o próprio interpretador Python o Baggage Collector vai fechar aquele arquivo vai tirar ele da memória vamos observar aqui pessoal eu tenho lá agora em vez de eu fazer abrir dessa forma eu vou usar o if eu vou utilizar essa palavra reservada da linguagem Python o if agora sim eu chamo a função open open aqui eu passo o caminho do meu arquivo arquivo.txt passo o modo na qual eu quero abrir esse arquivo es e agora eu passo o nome como eu vou utilizar esse arquivo aberto é como se fosse aquela variável arq que a gente estava utilizando vou até chamar de arq novamente dois pontos agora o próprio vscode já indica para a gente que vai estar uma identação à frente está uma identação à frente ou seja, sempre que eu quiser utilizar esse arquivo eu preciso estar dentro dessa identação porque a partir do momento que eu saio desse contexto desse if, do escopo do if o nosso arquivo é fechado eu não tenho mais acesso a ele vamos observar aqui então se eu estou dentro do if é uma identação para dentro eu posso fazer arq.write por exemplo eu vou escrever aqui teste e depois eu vou dar um print fim o que acontece? na linha 4 aqui como ela não está na identação dentro do if nós já não temos mais o acesso ao arq porque esse arquivo foi fechado somente dentro do escopo do if eu tenho acesso ao arq essa é a forma correta da gente trabalhar com arquivos então aqui dentro tem lá o nome Caio Marcos e João se eu rodo meu código aqui passou a ter teste e ele me mostrou o fim então é exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo só que agora utilizando o Content Manager do Python o nosso gerenciador de contexto ok pessoal? espero que isso aqui tenha ficado bem claro qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui agora eu vou mostrar para vocês o modo A o modo A é o modo Append qual que é a diferença para o A e o W? o W sempre que a gente insere algo novo sempre que a gente abre um arquivo novo no modo W e escreve alguma coisa dentro dele ele vai apagar tudo que tinha no arquivo e inserir o que eu estou inserindo agora o modo A não o modo A é para adicionar ou seja ele mantém aquilo que o arquivo texto tinha anteriormente ou seja aqui eu já tenho escrito teste agora se eu escrever aqui Caio e aqui o método A segue o mesmo princípio do Write e do WriteLines tá? a gente está escrevendo no arquivo só que muda é que não será apagado então se isso daqui estivesse no modo W ele iria apagar o teste e escrever o Caio agora o que vai acontecer? não é isso mais que vai acontecer ele vai manter o teste e na outra linha ele vai escrever Caio se eu rodo meu código tenho aqui ele tem lá teste e Caio porque eu estou no modo A no modo append de adicionar um determinado valor dentro do meu arquivo texto ok pessoal? e o último modo que nós temos aqui tirando os modos binários é o modo R que é o para leitura no modo R nós não podemos escrever no arquivo então nós não temos mais os métodos Write e WriteLines nós temos os métodos Read e ReadLines Caio qual que é a diferença de um para o outro? vamos lá aqui eu vou dar um x é igual ou seja, uma variável qualquer arq.read o read ele vai trazer ele vai ler todo o arquivo e vai trazer pra mim dentro de uma string então se eu der um print então se eu der um print aqui print x olha só o que nós temos teste e Caio literalmente uma string eu posso printar o type disso daqui eu printo o type rodo o meu código tem lá uma class str x no caso então é uma string porque eu utilizei o método read e o método read vai ler o arquivo e me devolver a string do arquivo inteira só que eu tenho também o método read lines lines o método read lines é um pouquinho diferente ele vai me devolver um iterável cada linha vai ser uma posição da minha lista então se eu rodo o meu código eu tenho lá a primeira linha era a linha teste ó nós temos aqui então ele trouxe na primeira posição da minha lista posição 0 na segunda posição da minha lista posição 1 eu tenho Caio que seria a minha outra lista então o read lines ele vai ler linha por linha do meu arquivo e me devolver um iterável que no caso uma lista a lista é um iterável se eu der um type aqui rodar o meu código ele vai me trazer uma class list ok pessoal um outro modo que nós temos aqui é o modo se eu posso colocar aqui B posso ter o AB o WB e o RB qual que é a diferença de um para o outro vou dar um read aqui .read o modo B nós estamos lendo através de bytes então nós estamos lendo e escrevendo de forma binária então quando eu der um print aqui printx nós podemos perceber que antes da string tem um B aqui pessoal repara muito bem nisso isso é importante antes da minha string eu tenho um B por que? significa que isso daqui é um byte e não uma string ela é uma instância de byte e não uma instância de string vou provar para vocês se eu der um print type aqui olha só o que nós temos quando eu executo o meu código ele vai me falar class bytes isso daqui pode ser importante em alguns casos como por exemplo você está lendo um arquivo texto e enviando através da rede esse dado ou seja através de um socket sempre que a gente vai enviar esses dados através de um socket através da rede a gente faz essa navegação a gente trafega esses dados de forma binária e lá no outro lado quem vai receber esses dados faz a conversão de bytes para string então é muito se a gente por exemplo eu iria ler esse arquivo e enviar para alguém eu teria que fazer isso no modo binário para a gente ler ele em forma de bytes para poder enviar para alguém isso daqui claro eu posso codificar e decodificar ou seja ele está codificado em code eu posso dar um decode se eu dou um decode nisso ele vai transformar isso daqui em string para mim agora a gente pode perceber que nós não temos mais o b ok ele já traz literalmente a nossa string isso daqui seria um type str a gente decodificou de bytes para string utilizando o método decode ok pessoal é um conceito que eu gosto que eu quero falar para vocês também que é um pouquinho mais avançado é que esse conceito é necessário que vocês já tenham conhecimento sobre geradores sobre yield se vocês não sabem o que é isso tem aula aqui no canal falando sobre dá uma olhadinha aí geradores com python mas vamos lá o arc nesse caso ele também é ele retorna um yield para a gente ele é essa classe ali do IO texture wrapper texture wrapper ela retorna um gerador para a gente então o arc ele é um gerador olha só for e in arc vamos ver o que vai acontecer print print i lembrando que eu estou falando com o arc direto sem mandar nada sem não utilizar nenhum método quando eu rodo meu código ele já me traz linha por linha aqui eu abri no modo b vamos abrir no modo tal normal ele já me traz linha por linha do meu arquivo teste depois uma quebra de linha porque nós temos um contra barra n e depois caiu ou seja o arc aqui sem utilizar nenhum método ele já é um iterável isso porque ele é um gerador dos contextos que eu tenho dentro do meu arquivo eu poderia fazer de outra forma eu poderia dar um next aqui print next de arc isso daqui também funciona ou seja tudo que a gente aprendeu lá em geradores vai funcionar aqui ele me trouxe o teste se eu rodar aqui de novo ele vai me trazer o caio perfeito pessoal então isso daqui é muito importante que vocês entendam o arc ele é um gerador então se vocês precisarem iterar sobre ele utilizar o next sobre ele você pode você não fica dependente dos métodos read e readlines sempre que a gente vai for trabalhar sempre lembrando que a gente tem que abrir no modo r para que isso funcione se você está no modo w é para outra coisa ok pessoal espero que tenha ficado bem claro esse conceito de arquivos para vocês é um conceito bem importante muito utilizado na programação com python então se ficou alguma dúvida é só comentar aqui na descrição do vídeo que eu vou estar respondendo todo mundo antes de vocês irem eu quero dar um recado para vocês que é que a segunda edição da paz tech week ou seja paz tech week 2.0 vai acontecer do dia 10 a 16 de janeiro a paz tech week é um evento 100% online 100% gratuito onde nós vamos desenvolver juntos uma aplicação 100% do zero 100% completa utilizando a linguagem python e o framework jungle então se você quer participar é muito simples basta acessar o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo você vai colocar o seu nome e-mail clicar no botão cadastre-se e depois disso você vai ser pedido para você entrar em nosso grupo fechado do whatsapp que será meu principal meio de comunicação com você durante o evento ok pessoal então não se esquece e se inscreva na paz tech week 2.0 eu agradeço a paciência e a presença de todos vocês e até a próxima e até a próxima e até a próxima